Para você que acompanha a página e o blog Roberto Lira Notícia, bom dia! Temos a linda sangria do gigante açude Paulo Sarazá Tio Araras, você que acompanha também através do Sobral Online e o portal da Zona Norte. Estamos na manhã desta quinta-feira, hoje dia 20, 20 de abril de 2023. Sangria do gigante Paulo Sarazá Tio Araras, na manhã desta quinta-feira, você acompanha lindas imagens do gigante Paulo Sarazá Tio Araras, na sangria do gigante açude Araras. Subiu um centímetro de ontem para hoje o nível de sangria. Segundo os dados da Cogé, está com 19 centímetros de sangria o gigante açude Paulo Sarazá Tio Araras. Segundo a Cogé, está com 19 centímetros de sangria o gigante açude Araras. Segundo os dados da Cogé, os dados oficiais. Temos aí a linda imagem aqui da parede do sangradouro do escama-peixe, do gigante açude Paulo Sarazá Tio Araras, em Varjota, região norte do estado do Ceará. Você acompanha aí essas lindas imagens aqui, bem de pertinho, na parede do sangradouro, parede do escama-peixe. Muita água jorrando aí no açude, do açude Araras, em direção ao rio Acaraú. Página Roberto Lira Notícias no Facebook. Siga aí no Facebook, curta a página. Olha aí. Você que acompanha também através do canal no YouTube. Veja essas lindas imagens do gigante Paulo Sarazá Tio Araras. Localizado em Varjota, região norte do estado do Ceará. E você vê aí o sangradouro do açude. De uma ponta a outra. Sangrando. Transbordando bonito aí, ó. Olha aí a queda d'água como é bonito. Gigante Paulo Sarazá Tio Araras. Segundo o Acogé, 19 centímetros de sangria. Milâmina. Muita água. No gigante açude Araras. Curta, comente, compartilhe. Coloque nos grupos, faça essas imagens, essas informações. Chegar mais longe, cada vez mais. Nosso apoio cultural do Centro Universitário Uniateneu. Polo Varjota. Com diversos cursos técnicos, profissionalizantes e graduações em diversas áreas. Centro Universitário Uniateneu. Com diversos cursos técnicos, profissionalizantes e graduações, pós-graduações. Em diversas áreas, fica no Centro de Varjota, ao lado do CEPAF, próximo à Igreja Matriz, no Centro. O Arthur Ramos, no Centro de Varjota. Telefone para contato. Telefone gratuito é o 0800-006-1717. 0800-006-1717. Conheça o Village Parque Hotel, com piscinas, adulto e infantil, restaurante e muito mais. Em Troatado, nos Penhas, Pires Ferreira. A poucos metros da CE, que liga Varjota e Ipú. É um Village Parque Hotel. Um ambiente ideal para levar a família no momento de lazer. Telefone para contato é os 9963-3993. 99963-3993. Village Parque Hotel. Loura Construções em Varjota, com muitas ofertas em materiais para a sua construção. Fazendo entregas para toda a região. Loura Construções. Telefone WhatsApp é o 996-15-7424. 996-15-7424. Loura Construções em Varjota. Lojas Hiper, Eletro e Lá. Em Varjota, Guaraciaba e Croatá. Paulino K. A melhor concessionária da região em Varjota. Supermercado Sextão do Lar. O Leopoldo em Ririutaba, próximo ao Galpão dos Cirantes. Marcelo Viagens, pensou em viajar. Marcelo Viagens, telefone WhatsApp é o 999-3564-14. Fazendo viagens para toda a região, todo o Ceará e qualquer estado do Nordeste. 24 horas. Curta, comente, compartilhe. Coloque nos grupos. Linda imagem do sangradouro. Escama peixe do gigante Paulo Sarazate Araras. Que, segundo a Corjé, está sangrando com 19 centímetros de lâmina de sangria. Segundo os dados oficiais, essas águas que vão para o rio Acaraú. Vão sentido ao rio Acaraú. Mais informações, acesse o blog robertolira.noticia.blogspot.com Seria como sobravam lá em o portal da Zona Norte. Bom dia.